Diretamente é, Pestante Love Pack É o Botinho Então pega a visão Chama ela Ou chama ela Pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem Enquanto isso, cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada Não quer saber de nada, vive anoitada Como se fosse só uma Hoje ela adora que não é roleta a favela de fura De cavazá que não importa, tô na madrugada É chefe, o do bonde Pra não fumar, quero aquele do doente Pra não carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa Que é de malandro, não vale se apegar Porque eu sou até bandido enjoado As partes siliconadas jogam pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina Na vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco 1.200 assis, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra furga pra caralho Eu tô bem, tô certo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus E não quero saber de atrasar lado Eu tô bem, tô certo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus E não quero saber de atrasar lado Vou chamar ela pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem Enquanto isso, cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada Não quer saber de nada Vive anoitada como se fosse só uma Hoje ela adora que na roleta favela Fura de cava, zaca, não importa Tô na madrugada O tubante pra não fumar Quero aquele do doente pra não carburar Pode vir Mas não vale se apaixonar É festa que é de malandro Não vale se apegar Porque eu sou até bandido enjoado As partes liconadas jogam pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina Minha vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco 1.200 assista, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra forga pra caralho Eu tô bem alto azeia e tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado Eu tô bem alto azeia e tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado Oh, 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 oh E tem funk insano? Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, Pedrada